Item 10, processo 4.8.500.460.2014.37 Recurso administrativo interposto pela Rondô Energia S.A. Em face do AI nº 1 de 2003, lavrado pela Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso. Diretor relator, doutor José de Rosa. Em 28 de fevereiro de 2012, a AGER realizou fiscalização nas instalações da PCH Rondon de 13 megawatts de potência instalada, localizando-se nos municípios de Sapezal e Campos de Julho, no Estado de Mato Grosso. A exploração desse potencial hidráulico foi autorizada por Intermédia Resolução 729-2002 e a energia produzida por essa usina está comprometida no Proinfo. Nesse procedimento de fiscalização foram constatadas duas não conformidades, ambas relativas às características técnicas da usina. O INEA de montando encontrava-se na cota 2973 metros, nível e superior ao valor aprovado e que conta o projeto básico do empreendimento. E a capacidade instalada total da usina, considerando as informações apresentadas nas placas das unidades geradoras, é de 13.5 megawatts, sendo que o áudio de outorga estabelece o valor de 13 megawatts. Consequência dessa ação fiscalizatória foi emitido o TN01-2012, mediante o qual foi destacado que o autorizado elevou o NA máximo normal de montando da usina sem prévia autorização da ANEL e a potência instalada fiscalizada diverte o valor da potência otorgada. Em manifestação ao FDTN, a empresa alegou que, durante a consolidação do projeto básico da PCH, Rondon foi constatada a necessidade de alteamento do NA máximo normal em 0,8 metros, passando o nível de operação da usina com a 296.5 para a 297.3. Segundo o agente, a ANEL foi informada em virtude do encaminhamento dos documentos relativos ao projeto básico consolidado. Quanto à divergência dos valores de potência instalada, a empresa declarou que os valores dispostos nas placas das unidades geradoras foram equivocadamente registrados pelos fabricantes, conforme se verifica dos testes realizados. Assim, o agente de geração se cometeu a promover a substituição dessas placas para fins de regularização. Na análise de manifestação do TN, a ANEL acolheu os argumentos referentes aos valores de potência instalada, entretanto, mantendo o entendimento que o autorizado levou o NA máximo normal de montanha da usina sem prévia autorização da ANEL. Por esse motivo, a GER lavrou o AI nº 01-2013, aplicando multa de R$ 8.701,00, correspondente a 0,07% do faturamento anual da empresa. Por meio da carta nº 1223, de setembro de 2013, é autuado e interpôs recursos contra o AI, tendo a diretoria reguladora de energia e saneamento, em juízo de reconsideração, negado o provimento. Nos termos do ofício 11 de nove de 2013, a GER enviou ao agente de geração o teor da análise do pedido de reconsideração referente ao AI, 01-2013, sendo estabelecido o prazo de 10 dias para interposição de recursos junto à diretoria executiva da GER. Tendo esse prazo, a autuada apresentou o recurso, ocasião em que requereu o cancelamento da multa aplicada. Em reunião realizada em 19 de dezembro, a diretoria executiva da GER decidiu por manter a multa constante do alto de infração, sendo que a empresa solicitou a interposição de recurso junto à ANEL. Assim, mediante o ofício 27 de janeiro de 2014, a GER encaminhou aos autos do processo à ANEL. Em 3 de fevereiro, esse processo foi a mim distribuído. É o relatório. A Procuradoria apena pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O AI se deu em virtude da exploração do potencial hidráulico denominado PCH Rondon, em desacordo com os parâmetros técnicos aprovados pela ANEL. Especificamente, o parâmetro técnico não observado pela autuada é o NA máximo normal de montanha da usina, que nos temos no despacho 2661 de 2011 é de 296,5 metros. Segundo apurado no procedimento de fiscalização realizado pela GER, o nível operacional da PCH Rondon encontra-se, ou encontrava-se, na cota 297,3 metros. O fato de a Rondon Energia ter submetido à ANEL previamente a ação de fiscalizatória, revisão do projeto básico para regularizar a operação da usina na cota acima, não tem o condão de descaracterizar a não conformidade identificada no processo administrativo punitivo. Ademais, não procede o entendimento externado pela empresa que a SFG, quando da liberação da PCH Rondon por operação comercial em 5 de agosto de 2011, acatou a operação da usina na cota 297,3. De acordo com a SGH, dois aspectos devem ser observados com profundidade para aprovar a cota 297,3 proposta pela empresa. Se há interferência da PCH Rondon nas condições operativas da UHE Cachoeirão, empreendimento é esse que, conforme estudo e inventário, encontre-se a montanha da PCH Rondon. Esse licenciamento ambiental da PCH Rondon é compatível com a nova cota requerida. A exploração da UHE Cachoeirão ainda se encontra na fase de estudos. A ANEL aguarda a entrega do estudo de viabilidade dessa usina para confirmar a eventual não interferência da PCH Rondon operando na cota 297,3. A Rondon Energia, na manifestação aí, alega que formulou a consulta às empresas responsáveis pela elaboração dos estudos de viabilidade da UHE Cachoeirão e que as empresas teriam informado que não haveria óbvio seu alteamento de 0,8 metros no NA do reservatório da PCH Rondon, pois tal alteamento não provocaria prejuízo energético à UHE Cachoeirão. Mesmo que a operação da PCH Rondon na cota 297,3 venha a interferir nas condições operativas da UHE Cachoeirão, mostra-se razoável em análise preliminar uma autorização provisória para a PCH Rondon operar nessa cota até que as obras de implantação da UHE Cachoeirão sejam iniciadas ou até a entrada em operação comercial dessa usina, caso os aspectos construtivos não sofrem influência da PCH Rondon operando na cota 297,3. Cabe destacar que a ANEL, em alguns casos, concedeu autorização provisória para que determinada usina hidrelétrica pudesse operar em nível superior àquilo aprovado no projeto básico. Entretanto, esse tipo de autorização deve, obrigatoriamente, observar a competitividade entre o licenciamento ambiental e a operação da usina. Nesse aspecto, verifique-se que a autuada restringiu seus argumentos no âmbito do processo punitivo aos aspectos da alegada não interferência na UHE Cachoeirão. Não sendo feita nenhuma menção, tampouco apresentada a documentação comporporatória para permitir avaliar se a operação da PCH Rondon na cota 297,3 está contemplada no licenciamento ambiental dessa usina. Com amparo no inciso 5º do artigo 5º da resolução 6,3, a operação da PCH Rondon, na cota 297,3, constitui, de fato, infração sujeita à imposição de penalidade de multa do grupo 2, sendo que essa penalidade de multa pode, nos termos do artigo 8º da reverida norma, se convertirem à advertência, caso as consequências da infração venham a ser classificadas como de pequeno potencial ofensivo. No ponto de antes da ausência de elementos para identificar a compatibilidade entre o licenciamento ambiental da PCH Rondon e a operação dessa usina na cota 297,3, não é possível classificar a infração cometida com um pequeno potencial ofensivo, motivo pelo qual é indevida a conversão da multa aplicada pela Ager em advertência. Portanto, deve ser mantida a multa aplicada pela agência estadual, de modo que o recurso interposto pela Rondon Energia deve ter seu provimento negado. Por fim, mostra-se pertinente estabelecer o prazo para o agente de geração em caminhar anel a documentação que ateste a compatibilidade entre o licenciamento ambiental da PCH Rondon e a operação da usina na cota 297,3. Tal documentação é necessária para buscar a regularização dessa usina mediante autorização provisória ou condicionada a operação da cota requerida. Dado isso, do exposto e do que conta do processo, voto pela emissão de despacho, conforme o minuto anexa, para reconhecer do recurso administrativo interposto pela Rondon Energia, com o atual autoinflação, e não merece negar o provimento sendo mantido a multa de pouco mais de R$ 8 mil, cujo valor deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. E ainda determinar a Rondon Energia, que até o final mês de abril de 2014, encaminha anel a documentação que ateste a compatibilidade entre o licenciamento ambiental da PCH Rondon e a operação da usina na cota do montane 297,3 metros. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela Rondon, quanto ao autoinflação número 1, 2003, auto-lavrado pela Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Mato Grosso, que aplicou penalidade de multa por ter a recorrente elevado o nível máximo normal de montante da PCH Rondon sem prévia autorização da ANEL, e no mérito, negar provimento sendo mantida a multa de R$ 8.701,64. E também a diretoria decidiu determinar a Rondon Energetic SA que até o final do mês de abril de 2014, encaminhe a ANEL documentação que ateste a compatibilidade entre o licenciamento ambiental da PCH Rondon e a operação da usina na cota de montante 297,3 metros. Próximo item.